Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giruveja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. O governo federal confirmou hoje que vai aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. Esse é o primeiro passo daquela promessa feita lá atrás pelo presidente Lula de liberar do leão todos os que recebem até R$ 5.000. A confirmação dessa primeira etapa foi anunciada hoje pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e vai ser enviada para o Congresso numa medida provisória que está para ser assinada por Lula até segunda-feira. Essa notícia cria uma agenda positiva para o governo às vésperas do feriado do dia do trabalho, no momento em que as coisas não estão lá muito boas para o governo nessa área. IBGE anunciou hoje que o desemprego cresceu nos primeiros três meses do novo mandato de Lula. A taxa das pessoas que estão procurando trabalho fechou o trimestre em 8,8%, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação aos últimos três meses de 2022. Mudando um pouquinho de assunto, a capa de veja desta semana fala sobre o projeto de lei das fake news, que pretende regulamentar as redes sociais no Brasil e foi ressuscitado na Câmara dos Deputados. A reportagem fala sobre as polêmicas do projeto, as negociações entre as bancadas e a necessidade de se definir limites à atuação das gigantes do setor de tecnologia. A reportagem completa está lá na nossa revista impressa ou em veja.com. E de qualquer forma, na semana que vem eu volto aqui com vocês com mais um Giro Veja. Nunca é demais eu pedir para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube para ser avisado assim que eu entrar no ar. Na terça-feira eu estou de volta. Um bom feriado para vocês e até lá! Música